A cidade de Arceburgo confirmou a segunda morte por dengue na micro região de saúde de Guaxupé. A vítima é um homem com idade entre 80 e 89 anos que morreu no dia 18 de janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Um outro óbito já havia sido confirmado na região em Montebello. A vítima na cidade foi uma mulher com faixa etária entre 70 e 79 anos. Com isso, Minas Gerais tem agora seis mortes e mais de 36 mil casos confirmados de dengue, conforme a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Há ainda outros 56 óbitos em investigação. Nesta semana, o Sul de Minas registrou aumento de 78% no número de casos da doença. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a região tem 4.470 casos prováveis da doença. Em Guaxupé, 225 casos da doença foram confirmados no mês de janeiro.